Não vai dar pra quem quer. Gente, esse modelo, consegui trazer dele na semana de inauguração da loja. Que inclusive foi até o vestido que a minha mãe usou na inauguração da nossa loja. Rindíssimo, riquíssimo demais essa peça. Fica perfeito pra um chá revelação, pra foto de pré-casamento. Pra casamento no civil. Gente, olha só pra esse bordado. E eu amei que o bordado dele veio todo nesse tomzinho de marrom. Achei que ficou muito, muito chique, com cara de rica. Perfeito. A vontade é gravar exatamente todas as cores. Porque pense num vestido que todas as cores estão assim, reais, deslumbrantes. Olha pra isso, gente. Olha pro caimento dessa peça, pra elegância desse vestido. Sem condição nenhuma pra ele. Lembrando que ele veio todos no tamanho P, M e G, tá? Esse aqui mesmo que eu tô. É o tamanho P, que veste do 36 ao 38. Olha a lindeza dessa composição. Nossa calça em alfaiataria. Belíssima, gente. Pensa numa calça linda. Que veste bem. E sem contar o detalhe desse cinto que já acompanha na calça. Essa vivela, gente. Ela é de aço mesmo. Não é aquele molinho, sabe? Que fica feio. Não. Ele realmente é bem encorpado. E indo, veste super bem. Tem essa calça, gente. Tem uma modelagem incrível. E eu coloquei com a nossa blusinha canelada. Eu só quero falar canelada, gente. Mas ela é toda em tricô modal. Eu já mostrei a branca e a preta pra vocês, né? E veio também nesse tomzinho de nude. Amei demais essa composição. Lindo pra trabalhar. Fica chique. Fica super elegante. Maravilhoso. Contando agora uma proposta bem diferente com essa calça. Gente, que calça maravilhosa. Já coloco ela com essa nossa reposição, que é a nossa blusa babados. Que veio, inclusive, em várias opções de cores. E, inclusive, na branca, que foi desejo por vocês. E olha só a proposta como eu montei. Já montei de rasteira. Uma proposta mais leve. E a calça de alfaiataria, ela nos permite isso, né? Nos permite usar tanto pra o trabalho, quanto tranquilamente pra uma saída tarde, no final de semana. Sair com o maridão de uma forma mais leve, mais tranquila. Perfeito. Reposição desse modelo maravilhoso, que é um sucesso por aqui. Gente, ele tem esses detalhezinhos aqui em botões. Que todos esses botões, eles abrem, tá? Maravilhoso. Veste até o 42. As estampas dessa semana vieram cada uma mais linda do que a outra. E vieram com o viscolinho mais encorpado. Então, não encolhe. O que encolhe, assim, é tipo, muito mínimo mesmo. Porque a gente já sabe que o viscolinho tem esse negócio do tecido. Lavou, encolheu. Então, por isso que a gente procura sempre trazer o viscolinho que tem uma boa gramatura. Que não encolha tanto. Maravilhoso esse vestido. E essa reposição aqui, em tecido duna. Que veste tranquilamente até o 42. Todo em alasteca aqui na cintura. E as costas dele também tem alasteca. Não precisa passar ferro. Não encolhe. Não amarrota. Maravilhoso demais. Outra reposição super querida é esse lindo aqui, gente. Veio ele em várias opções de cores. Já montei ele com salto. Mas vou fazer propostas pra vocês. Tanto de rasteira, quanto de tênis. Que lindo de verdade. Veste super bem. Tecido duna. Não amarrota. Não encolhe. Não precisa passar ferro. Maravilhoso. E agora, a mesma proposta de vestido. Só que eu, além de ter colocado com tênis. Eu abri um pouco mais a fenda. Porque como eu coloquei de tênis. Pra ele ficar mais abertinho. Mais leve. E o comprimento dele. É realmente desse comprimento longuete. Ele não é longo, sabe? E o laço, meninas. Como é opcional. Você pode tanto usar com o laço. Pra quem gosta da cinturinha mais marcada. Quem não gosta também. Pode usar ele assim. Todo soltinho. Que ele fica lindo. Ou também colocar o lacinho pra trás. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade também dos nossos lindos de R$25. Gente, olha pra esse moldeiro. Veste R$42 aqui. Fácil, fácil. Risco a dizer até que veste até o R$44, viu? Maravilhoso. O comprimento dele bem no joelho. Tem esse decote em V. Mas não é um decote tão profundo. As estampas estão belíssimas, belíssimas demais. Super confortável. Lindo e bem fresquinho. E agora vamos pra uma reposição divina também. Que é o nosso modelinho em crepinho. Maravilhoso, gente. Ele veste até o R$44, R$46. Babadinho com quatro babados aqui na manga. Sem nenhuma abertura na parte de trás. Essa linda frinda aqui na parte da frente. Perfeito. E olha só quem chegou reposição. Nosso conjunto maravilhoso. Minha bolsa aqui é aberta. Deixa eu fechar ela. Nosso conjunto maravilhoso. Em crepinho, meninas. Com fendas nas laterais. Veste até o R$44, R$46. Do R$38 a R$44, R$46. E detalhe. Veio ele tanto no estampado quanto no liso. Maravilhoso. Gente. E tem reposição. Sim, senhora. Desse modelo. Que foi assim. Sucesso demais. E veio essa semana em várias estampas. Ele tem esse detalhe em cima aqui de babado. Detalhe de botões. A manguinha flare com laço. Ele é maravilhoso. Veste até o R$46. Sem nenhuma abertura na parte das costas. Gravidinhas. Amo esse modelo. Porque consegue usar durante a gestação toda. Ele é perfeito. E veste muito, muito bem. E as estampas dessa semana, gente. Eles capricharam, viu? Vamos pra esse lançamento aqui. Em neopreme. Que o neopreme, ele é um tecido tipo suplex. Só que mais encorpado. É um tecido com toque mais sedoso, sabe? Lindo. Esse modelo veio no tamanho M, G e GG. Esse aqui que eu tô é o tamanho M. Que veste tranquilamente até o 40. Ele é mais nesse estilo blusado. E a saia ainda consegue ficar mais midi também. Caso você queira. Lindo demais, gente. Super sofisticado. Gran fino. Lindo de verdade. E agora vamos pra esse modelo aqui. Belíssimo também. Que eu sei que vocês estão morrendo de saudade, né? Vocês viram gravando vários modelos. E em momento nenhum comecei a gravar os meus promocionais. E vocês já estavam aí. Será que não vai ter? Vai ter sim. Já comecei com esse lindo em suplex. De apenas R$45,00, meninas. Ele veste super bem. E veste até o R$44,00. Ele é malha. Veste até o R$44,00, R$46,00. E é uma malha bem encorpada mesmo. Veio mais de 20 estampas dele. Cada uma mais linda do que a outra. E agora vamos pra lindeza desse modelo aqui. Que é um lançamento em duna. Todo nesse comprimento abaixo do joelho. Com detalhe em lacinho. Golinha quadrada. Manga bufante. Perfeito, né? E tem várias opções de cores. Ele veste do R$38,00 até o R$42,00. Nossa linha de macacão. É assim, sucesso. Não importa o modelo. Porque a gente só traz modelo lindo e elegante, né? Olha pra esse macacão. Me diz, não tá? Uma verdadeira riqueza. Gente, ele veste até o R$42,00. Tranquilamente. Todo calça pantalona. Tô de salto. Então ele ainda tá bem grandinho aqui em mim. Então pra quem é alta, gente. Maravilhoso demais. Mas acompanha esse cinto dele. Que tá simplesmente perfeito. Lindo. Esse decotezinho dele. Que é nesse estilo desse decote mais V. Maravilhoso demais. Olha esse outro macacão. Lembrando que todos. Não tem só uma cor, tá? São então ver as cores que a gente traz. O outro mesmo que eu mostrei. Ele tem quatro tonalidades. Mas eu só tô gravando uma pra vocês. Pra ser mais rápida. Pra gente conseguir fazer foto de vários modelos. E depois eu posto tudo lá no feed, tá? Esse daqui mesmo veio três tons. Azul, verde e pink. Ele é todo no tecido, meninas. Que é um duna. Mas é aquele duna como se tivesse um pouquinho de alfaiataria. Porque ele é muito macio. E ele é forrado duas vezes com o próprio tecido. O caimento, a costura dele. É muito lindo. É muito chique. Ele tem zíper nas costas pra ajudar a vestir. E a alça dele, por ser uma alça larga. Fica lindo pra você usar com sutiã. Tô de salto. Então ele tá bem longo. Então pra quem é alta, que sempre tem dificuldade. Porque, ah, tá. E sempre que eu vou, às vezes a coronha não dá em mim. Pode ficar tranquila. Que esse daqui não vai ficar nada de coronha, tá? Eu aproveitei e fiz esse lacinho assim. Achei que ficou lindo. Gente, olha esse outro modelo aqui de conjunto. Esse aqui também vem uma variedade imensa de cores dele, tá? Meu colar combinando com o detalhezinho do cinto. Esse cinto, ele não é removível. Ele já é grudado no próprio vestido. Aqui eu coloquei uma presilha pra apertar. Porque tinha um negócio de fechar e eu não fechei. Mas ele veste tranquilamente do 38 ao 42. Ele veste super bem, meninas. Alcinha larga. Então dá super pra usar com um sutiã de alça. Não precisa usar sutiã, tomara que caia. Que ele fica lindo. Caimento perfeito. Todo em tecido duna. Lindo, lindo demais. Vamos pra esse conjunto que é lançamento aqui. Olha pra essa blusa, gente. Pro detalhe dessa manga. Me disse, não tá? Lindíssima. Com esse bordado aqui. Estampado, né? Na verdade, isso é um estampado. No silk. Não é bordado na linha. Lindo demais. Detalhe do laço. Veio mais de 10 opções de cores. Cada uma mais linda do que a outra. E melhor ainda. Veste até o 44, tá? A saia, veste até o 46. Mas a blusa, só vai vestir até o 44. Ela é bem compridinha. Ela não é curta. Mas eu coloquei ela por dentro. Pra ficar mais confortável. Fica lindo pra você usar também. De rasteirinha. De tênis. Ele é maravilhoso. Feminino. E muito delicado. Olha essa reposição aqui. Lindíssima. O nosso modelinho. Quem é a cliente antiga que sabe, né? Nosso modelinho Nilda. Ele, da época que a gente usava nome nas peças. Eu tinha colocado o nome dele Nilda. Tanto estampado quanto liso tudo. Por quê? O nome da minha mãe é Nilda. E, gente, pensa no modelo que a cara dela é esse daqui. Minha mãe tem de toda a cor que você imaginar. De toda estampa. Pensa num estilo que ela ama. É esse. E ela usa tanto pra ir pra igreja à noite. Quanto pra usar no dia a dia. Os estampadinhos mesmo. Ela ama usar durante o dia. Coloca um tênizinho. Ninguém para ela não, viu? Perfeito demais. Super fluido. Com caimento lindíssimo. Perfeito. E agora a gente vem pra essa lindeza. Hoje a gente esquece de tirar os brilhinhos. Vai ficar com os brilhinhos. Olha que lindo esse modelo. Que é uma reposição. Esse modelo não falta aqui na nossa loja. Ele faz tranquilamente até o 42. Todo no tecido de viscolinho. Tem os detalhezinhos dos botões. Babado duplo. Lindo demais. Super confortável. Dá pra usar de salto. Dá pra usar de rasteira. Belo, 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 belo. Gente, outra reposição também. Que eu não deixaria jamais de gravar, né? Eu já subi sem gravar pra vocês. Mas eu preciso alertar vocês. Que vai ter esse modelo. Não tem condição, gente. Esse modelo aqui. Ele é lindo. Ele é extremamente fluido. E ele veio no viscolinho pipoquinha, tá? Ele semana passada esgotou. Igual água. Ele foi um modelo que a gente mostrou. Que a gente levou pra praia. E eu mostrei pra vocês. Que ele super dá pra usar. Tanto na praia. Quanto pra quem vai agora viajar. Quanto ele dá super pra usar à noite, durante o dia. Ele é lindo. Ele é super versátil, tá? Fica lindo de salto. Fica lindo de rasteira. De tênis. Maravilhoso. E vamos pra mais uma reposição. Que eu sei que vocês estavam muito querendo, né? Esse modelinho aqui. Todo em viscolinho. E, gente, pensa no modelo. Que ele é lindo. As estampas vieram simplesmente perfeitas. Manguinha dele. Tem a lastec. Manguinha bufante. Um detalhezinho de lá cima, aqui na parte de cima. Que deixa ele bem feminino e delicado. E as estampas muito a cara da primavera-verão. Veste tranquilamente do 38 ao 42. Montei propostas pra vocês com salto. Pra vocês verem que é um ótimo modelo pra ser usado à noite. Pra eventos. Pra qualquer local que você queira. E também mais arrumada. Mas ele também é uma peça que cai super bem pra usar também de rasteira. Perfeito. E olha esse outro daqui, gente. Todo na malha de crepinha. Também veste até o 44, 46. E olha, a galinha dele é quadrada. A manguinha dele também maiorzinha. Tem somente um babado na barra. Sem nenhuma abertura na parte de trás. Vou dizer uma coisa pra vocês. Pense nos estampas que vieram. Assim, de primeira. Foi esse daqui. Cada uma estampa mais linda do que a outra, gente. Sério. Olha esse outro modelo aqui. Também de conjunto. Também diz que não tá uma graça, meninas. Também veste a saia até o 46. Só que a blusa dele só vai vestir até o 44, tá? Lindo. Confortável. Veste super bem. O algodão dele é maravilhoso demais. Olha só. Que fofo. Super delicado, né? E fica lindo também pra usar com tênis.